Esse calor que a gente vem sentindo nos últimos tempos não é uma impressão. Os dias de fato estão mais quentes. De acordo com uma agência norte-americana, o mês de julho deste ano foi considerado o mais quente dos últimos 140 anos. Os dados da agência americana confirmam conclusões divulgadas no início do mês pelo Serviço Europeu Copérnicos sobre mudança climática, que também havia apontado julho deste ano como o mês mais quente já registrado. Segundo os cientistas da instituição americana, durante o mês de julho a média global das temperaturas foi de 0,95 graus, superior à média de todo o século XX, que foi de 15,77 graus, o que torna julho de 2019 o mês mais quente nos registros da agência que começaram em 1980. O relatório aponta ainda que nove dos últimos dez meses de julho mais quentes da história foram registrados desde 2005, sendo que os dos últimos cinco anos os que mais tiveram as maiores temperaturas. E o grande problema desse calor é que ele derrete o gelo que está nos polos da Terra e, consequentemente, aumenta o nível dos oceanos, causando catástrofes naturais. Jairo Martins para o Jornal da Guará.